Ah, mentira! Foda-se. E o cegueta no fundo, gritando. Detalhe que eu falei que eu iria gravar agora e o moleque tá gritando. Vamos começar. Peço desculpas pelos vizinhos, como vocês sabem, né? Leonis alguma coisa salu porque tem dois S e eu não sei como é que pronuncia isso. Amo muito vocês, muito obrigado por existirem. Pergunta, pretende fazer cosplay do Kaneki? Você tá falando do anime vizinho, do outro anime. A pergunta tinha que ser pra mim, eu acho. Mas... Talvez. Eu acho que eu vou misturar o personagem comigo mesmo, né? Pavê dourável oficial, eu não sei se é isso. Sinceramente, olha isso. Eu queria muito ser, às vezes, igual o Felipe Neto que tem um estúdio e tudo mais na vida. O que você acha sobre o coronavírus? Eu acho que ele é um belo de um babaca. Enquanto tem algumas pessoas que tão simplesmente dizendo que ele, né, como é que fala? É só uma gripezinha? Não, não é isso não. Tem gente aí que tá falando... Como é que fala, gente? Meio que idolatrando ele, porque ele tá fazendo as pessoas se unirem mais. Eu queria saber onde tão se unirem mais. Pode fazer protesto na rua, só se for. Não sei. Ele é babaca pra mim, ele tem que morrer. RegisDias002. Você gosta mais de lasanha de carne ou de frango? O que que é isso? Eu gosto de chá. Chá é bom, eu gosto. Um chá verde, né? Peço desculpa pela merda que tá ficando esse vídeo. A culpa não é minha. Os caras não ficam quietos, mano. Que nome é esse? Eu não vou falar esse nome. Não vou falar esse nome. Alguma coisa chúria. Não sei. Tem uma foto do Sasuke. Eu não sei que nome é esse. Qual a tua comida preferida? Chá. Não sei se você tá falando pra mim, que eu tô de glóbulo. Não sei se você tá falando pro senhor glóbulo branco ou pra pessoa por trás. O glóbulo branco gosta de chá e coisas doces, se eu não me engano. Uma coisa assim. Na verdade, acho que eles são mais chá do que doce. Tem açúcar e ele tá gostando. Ele tá indo. Glicose? É glicose pura. Já eu gosto de lasanha. E de pizza. Arthur Oficial. Você pensa em vir pra Paraíba? Parariba? Parariba ou Paraíba? Não sei. Bom, eu não sei. Eu não sei. Acho que se fosse... Não sei. Tanto vai na Paraíba ou esse lugar eu acho que... Né? É. Gabibatata220. Tu é gay, man? E agora? Não sei. Talvez. Se eu for... Talvez eu seja. Ou não. Carina de Souza Zanegrinos. Cara, manda salve. Só isso. Salve. Maria Clarinha. Maria Clarinha. É, eu acho que é isso mesmo. Como é ser como um floco de neve? É muito bom ser um floco de neve. Sabe por quê? Pera, não tem nada bom pra ser um floco de neve. Neves derretem. Eu não sou um floco de neve. Eu tô mais pra floco de açúcar. Tão docinho que eu sou. Yuri Dream. Deve ser isso. Não sei. Vou ser direto. Como, carambolas, você, senhor Glóbulo Branco, deixou o coronavírus invadir o sistema, caramba? E a tia Glóbulo Vermelho? Por favor, pede de uma vez o tio Glóbulo Branco em casamento. Credo. Tu se mete em confusão quase todo dia só pra ver ele. Faz o pedido logo, fia, e vai ser feliz. Primeiro. Eu não... Não foi que eu deixei. Eu não deixei porque eu quis deixar. Na verdade, eu não deixei nem porque eu não quis. Ou porque eu quis ou... Eu mesmo me confundi na minha própria frase, Vera. Você tá se confundindo aí, né? Eu me confundi na minha própria frase. Esquece. É... Eu nem sabia que ele ia entrar. Na hora que eu vi, já tava ali. Sabe? Já tava ali. Ninguém mandou comer um bicho. Não sei. E você, que só se mete em confusão pra me ver? Que história é essa? Você que me encontra no meio do caminho. Chega. Cansei. Mas você vai me pedir em casamento? Eu... Se você aceita, talvez. Próximo. LiuPVP. Cada nome. O senhor Glóbulo Branco. Como é conviver com a tiazinha Glóbulo Vermelho? Sei lá, se vocês convivem juntos... Não. Sei lá, se vocês convivem juntos. Ainda não vi o anime. Então vai ver o anime. E sim. Ela basicamente... Os dois, na verdade. Ela basicamente... Eu confundi mais uma vez as bolas aqui. Espera aí. É... Eu sempre encontro com ela. Em todos os lugares possíveis. Mas vai assistir. É... É o tempo todo salvando ela. Só isso. Eu não tenho pouco. Estrena, tem quatro principais dos Glóbulos Branco. Uhum. O que mais aparece é o emo de cabelo branco. Só. O emo platinado. É. Depressão 479. Esse é feliz. Pneumococo. Pera, pera. Vamos começar de novo. O Pneumococo. Pneumococo. Que nome feio. É o Corona? Manda salve. Salve. Eu não faço ideia do que seja isso. Sinceramente. Mas você que é o que cuida da imunidade da pessoa. Você tem que saber. Eu lá vou saber? Eu não sei. Eu não estudei isso nas aulas de biologia. Então eu não sei. Desculpa. Eu sou burro. Bernardo... Pipitombeira? Tá. Você ganhou a placa de 100 mil inscritos? Olha. Todo mundo me pergunta isso direto e reto. Peço desculpas pelos barulhos. Todo mundo me pergunta isso. Se eu ganhei a placa de 100 mil inscritos ou não. Onde é que tá a placa. E o fato é. Eu não ganhei. E eu nem sei se eu vou ganhar. E eu acho que não. Depressão de novo. Você vai fazer mais cozinhando com Tio Reti? Mas que caramba. As perguntas é pra mim. Glóbulo branco. Mas sim. Vou. Paranoi... Paranoica... De paranoica. Garota paranoica. Tá bom. Que que é isso? Retielsa. 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 Manda salve. Coraçãozinho escuro. Salve. Antônio... Antônio... Antônio Alisson Teixeira. Coraçãozinho. Vocês querem um filho? Hashtag me adota. Minota senpai. Hashtag não. Valeu. Salve. É nóis. De novo depressão. O vírus influenza é um vírus fluente. Só quem assistiu o anime vai entender. O que é? Ele fala várias línguas. E várias merdas também. E o último porque pelo jeito não tinha pergunta interessante né. A... A... S... Cine. Eu não sei. Tio glóbulo branco. Você é benigno ou maligno? Manda salve. Não. Pera. 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 Pera que eu travei. Tio glóbulo branco. Você é benigno ou maligno? E pra você manda salve tia glóbulo vermelho. Coraçãozinho branco e coraçãozinho vermelho. Salve. Cadê? 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 Salve. Pessoa do nome estranho. É. Eu sou... Eu tô aqui pra matar. Só isso. Então? Eu sou do bem. Bom. Você só mata aquilo que faz mal então. Hum? Eu sou do bem. Eu acho que eu sou do bem. Será que eu sou do mal? Eu não sei se eu sou do bem ou do mal. Sinceramente. Eu devo ser do bem. Dá uma dica agora que eu tenho certeza. Pra esse vídeo não ficar tão curto. Pra vocês passarem tempo aqui. Enquanto os cachorros latam. Ó. Não é dica. Mas você sabia? Você sabia? Não é você sabia do canal. Você sabia? Não é esses cachorros latinhos também. Meu Deus do céu. Alguém me dá um tiro. Por favor. São coisas que todo mundo sabe. Mas eu vou falar mesmo assim. Se você tomar muita água. Você morre. Se você não tomar água. Você morre também. A água ela é tua amiga. Mas ela é tua inimiga. Sabia? Você não sabia? Que pena. Agora você sabe. E as aulas vão ficando por aqui. Porque eu não sei mais o que eu posso pensar. Ah não. Pera. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Você sabia que se você quebrar um osso do seu corpo vai doer? Dói. Muito. Dói muito. Você sabia que se você sentir uma dor de cabeça. É sinal que você tem cabeça? É. Você não sabia disso. Sabia que se você sentir teu coração batendo significa que você tá viva? É, porque se ele parar de bater, é senão que você tá morto. Só aula boa. Agora sim. Obrigado por ter assistido essa merda. Onde eu não sei, não sei, sinceramente eu não sei porque eu fiz isso. E até... Até algum dia.